Confronta o Maranhão Pará, olha o ataque, passou no meio da marcação, a bola sobrou, esse é na Ilson, abre o jogo, aqui pela direita Mário Sérgio, pé esquerdo, chutou mascado, olha o camisa número 11 do Mato Clube, facilitando aí pra defesa, olha a falta, cobrada foi direto na barreira, a sobra ainda é da tuna, e vem de descida lá pela direita, cruzamento, a bola chegou, fez a fita, cabe o chute pra defesa! A defesa de Rodrigo Carvalho, finalização de Luê, o goleiro do Mato Clube, faz uma bela defesa, você curtindo da repetição, em dois, já emenda ali com o cruzamento, a sobra é do Mato, mais uma vez, Mário Sérgio, mais à frente Douglas, no cruzamento, a chance do Mato! Gol! Gol! O Bruno Negro! Ronaldinho! Abre o placar, pro Mato Clube em São Luís! Você arrebenta a jogada, cruzamento de Douglas, Na entrada da pequena área Ronald Encheu o pé De pé direito Por todos os ângulos pra você acompanhar Ronald abre o placar A uns 18 minutos do primeiro tempo E ali tem um lateral pra fazer a cobrança A equipe tá tudo na luz Vem nesse finalzinho primeiro tempo Quem sabe agora? Cruzamento Bola pra área e desvio E a defesa de Rodrigo Júnior Araújo e Juninho Ambos ali pra Pra cobrança E autorizado Vem cruzamento, batida direta Defende Rodrigo Carvalho Na verdade foi o Michel Que veio na cobrança Eu se revendo o lance Foi no canto buscar essa bola O Rodrigo Foi a cobrança da falta O desvio de cabeça O corte feito pelo Dedé Em cima do lance Ali pra fazer o corte O zagueiro do Vitor Lube Pressionado ali pelo Daxon Sai jogando lá pela esquerda Foi desarmado A de Milton E vem o Mato Clube Quem sabe agora Daxon Ajeitou Fez a fita Bateu Gol Daxon O Daxon O Daxon O Daxon O Daxon O Daxon Fazendo o segundo do Morto Pra matar o jogo Aos 45 minutos 45 do segundo tempo Daxon fez o que quis Fugiu de todo mundo E mandou pro fundo do gol Você curtindo desde o início da jogada Arrombada de bola do Azeias Liberou pro Daxon Fugiu do defensor Fugiu do gol